Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 882 dividido por 315. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 882 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 315 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 315 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Professor, você sabe de cor a tabuada de multiplicar do 315? Eu não sei, mas eu sei que 0 vezes 315 é 0, porque é nenhuma vez 315. Uma vez 315 vai dar 315, porque é só uma vez. 2 vezes 315, talvez você seja capaz de dizer mentalmente que dá 630. Como, professor? Ora, 2 vezes 300 é 600, 2 vezes 15 é 30. 630. Ah, professor, então 3 vezes 315 vai dar 945. Como é que você sabe? Ora, professor, 3 vezes 300 é 900, 3 vezes 15 é 45, então 945. Exatamente. Professor, a gente pode continuar assim? Podemos. 4 vezes 300 é 1.200, 4 vezes 15 é 60. Então, 4 vezes 315 dá 1.260. Professor, mas eu posso evitar ter que fazer a tabuada inteira? Bom, a gente pode tentar. Vamos tentar então, professor? Vamos lá. Começamos olhando para o 8. 8 é menor que 315, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. 88 ainda é menor que 315, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 882. Com ele já dá para começar. Ele passa de 315. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 315 dá pertinho de 882 sem passar? Professor, olhando o comecinho da tabuada que a gente fez, a gente vê que é o 2, né? 3 vezes 315 passa de 882, dá 945. Então, a gente fica com 2, professor. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 315 dá 630. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração com muita tranquilidade. 2 tira 0, fica 2. 8 tira 3, fica 5. E 8 tira 6, fica 2. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que o quociente inteiro da divisão de 882 por 315 é 2. E o resto é 252. Só pode dar um exemplo, professor? Sim. Se a gente quiser dividir igualmente 882 livros entre 315 escolas, cada escola receberá 2 livros e haverá uma sobra de 252 livros. Pois 252 livros não podem ser divididos igualmente entre 315 escolas. Professor, e se eu quiser continuar a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente e segue baixando o zero. Baixando o zero, forma-se qual número? 2520, professor. Agora a gente tem que ver o número de 0 a 9, que vezes 315 dá pertinho de 2520 sem passar. Professor, mas eu não sei, a nossa tabuada parou aqui em 1260. Bom, então a gente pode fazer um teste. A gente não tem que fazer todos os resultados. Qual teste você gostaria de fazer? Professor, eu acho que 7 vezes 315 é uma boa ideia. Então vamos calcular. 7 vezes 5 é 35, fica 5 e vai 3. 7 vezes 1 é 7, com mais 3 dá 10. Fica 0 e vai 1. 7 vezes 3 é 21, com mais 1 dá 22. Professor, 7 vezes 315 deu 2205. É um bom número, professor, já se aproxima bem de 2520. Mas será que o 8 não é melhor? Só tem um jeito de saber, professor. Vamos multiplicar. Então vamos multiplicar. 8 vezes 315. 8 vezes 5 é 40, fica 0 e vai 4. 8 vezes 1 é 8, com mais 4 dá 12, né? Fica 2 e vai 1. 8 vezes 3 é 24, com mais 1 dá 25. Nossa, professor! 8 vezes 315 deu igualzinho a 2520. Isso é ótimo! Pode dar igual, só não pode passar. Então 8 é o próximo algarismo do quociente. Podemos dizer que 8 vezes 315 dá 2520, que eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. Essa é fácil, hein? 2520 menos ele mesmo vai dar 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, acabou. A gente pode até dizer que 882 dividido por 315 é igual a 2,8. Professor, eu acho que eu consegui entender. Então já deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Professor, o senhor pode dar um exemplo de aplicação dessa conta? Claro que sim. Imagine que uma empresa comprou 315 unidades de um produto, ok? E pagou no total R$882. Qual é o preço de cada unidade daquele produto? R$2,80. Como assim R$0,80? A gente pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problemas. Então R$882 dividido por 315, a gente pode dizer que dá 2,80 também, dá no mesmo. Então se a empresa comprou 315 peças de um produto, ok? E pagou no total R$882,00, cada unidade saiu por R$2,80. Obrigado professor, eu acho que eu consegui entender. Ah, você entendeu mesmo? Então faça essa continha aqui. Se você já é fera na divisão, deixe um comentário com o resultado dessa continha. 360 dividido por 225. Quanto que dá? Eu vou gostar de ver o seu comentário com a resposta dessa divisão aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho